Música Estamos de volta com a Esporte 10 e o assunto continua sendo Copa do Nordeste. Vamos falar agora do campeão piauiense, a equipe do Rive Atlético Clube. O tricolor de aço também intensifica os treinos físicos. Antes do treino, os jogadores aproveitam para descansar, pois sabem que dentro de campo não haverá moleza. A gente está fazendo o trabalho, o treinamento básico, fase básica, onde em torno de 90% dos trabalhos são físicos. E a gente espera entregar o mais rápido possível os atletas à disposição do treinador Flávio Araújo. Os jogadores avaliam de forma positiva o ritmo de treinos puxados. Para quem quer almejar coisas maiores no futuro próximo, a gente tem que se sacrificar agora, treinar, pegar firme aí, para quando começam os treinos com bola a gente estar bem e quando vinherem os jogos a gente conseguir desempenhar o nosso melhor futebol. O elenco do Rive está em boas mãos e esperamos trabalhar bem forte, trabalhar bem forte para ganhar nossos condicionamentos, nossa força física o mais rápido possível, para que a gente possa ir mais para pensar mais na frente e chegar bem na competição. Muitos dos jogadores tiveram entre um até três meses de férias, mas nada que possa atrapalhar o atleta em entrar em forma. Todo mundo aqui dava manutenção na academia, nas corridinhas, então eu acho que não vai ter problema nenhum não, está todo mundo aí no peso legal, o grupo é bom, e está todo mundo focado também para que a gente possa fazer uma grande temporada aqui no River. É a superação, é a força de vontade e mais do que nunca aí, com certeza, a gente fazer o nosso melhor e chegar bem condicionado e bem fisicamente, com certeza, e esperar fazer grandes jogos aí. É um trabalho específico para saber como é que realmente está a porcentagem física dos jogadores? A gente está fazendo avaliações e está vendo a resposta deles no treino, né? Até agora está sendo agradável, nós estamos tendo uma resposta boa e a gente espera que o grupo chegue com qualidade o mais homogêneo possível. Bom lá mesmo, só no aquecimento, antes do alongamento, porque depois só trabalhos físicos e muita correria. A partir da segunda semana já dá para fazer um trabalho intercalado, começar a entrar os trabalhos técnicos e táticos aliados ao físico. Olha, está aí o trabalho físico no River sendo feito com profissionais de qualidade. O River anunciou que fecharia o elenco com um goleiro. E esse goleiro chegou, 1,98m, o gigante tricolor, que atende como nome de Dalton. O time tricolor segue treinando, visando a Copa do Nordeste. Mesmo com os treinos intensivos, a diretoria tricolor não para e anunciou o goleiro, Dalton Munareto, que chega para fechar o elenco. É a única posição que estava faltando para fechar o grupo para a temporada de 2015. O Dalton já chegou, para a felicidade nossa. Trata-se de um grande goleiro, tem uma história boa já no futebol brasileiro. E esperamos que ele chegue para juntar com o grupo que aí está, para nos ajudar a conquistar grandes vitórias esse ano. Com 1,98m de altura, o goleiro catarinense traz na bagagem uma larga experiência. Hoje, com 27 anos e com passagem em grandes clubes, espera ajudar o River na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste. É uma casa nova, a gente chega para ajudar no crescimento, a gente sabe da história, eu conheço um pouco da história do River. E a perspectiva é boa, são três competições que a gente tem a disputar. E a princípio é a Copa do Nordeste, né? Então, acho que o foco principal agora de momento é esse. Depois vem a Copa do Brasil, em seguida o estadual. Então, a gente tem que estar bem focado para começar bem, que é o principal, iniciar bem para dar seguimento depois nos próximos dois campeonatos. Dalton Munareto defendeu equipes como Figueirense, Campinense, Paysandu e Guarante Guetá, entre outras. E agora espera brilhar, vestindo a camisa tricolor. Se a gente fizer por merecer, a gente vai brilhar também com a camisa do River, né? Eu acredito muito nisso, nada vem por acaso. Então, se todos fizerem a sua parte, né? A gente não joga um esporte individual, mas sim um coletivo. Então, precisa que todos tenham essa ambição, esse conhecimento, esse crescimento, para que todo mundo cresça junto com a equipe, todo mundo brilhe. Não adianta só um brilhar, tem que ser o conjunto todo. E eu penso muito nisso. Acho que se todos pensarem assim, a gente vai ter uma grande conquista aqui. Evaldo, entra o goleiro, mas sai o Willian Bonfim. O que realmente aconteceu? O Willian nos procurou, dizendo que o clube da Índia, onde ele estava, queria contar de volta com ele. E ele perguntou se haveria algum problema, proposta muito maior do que a nossa. E aquela situação, Cid, não adianta você ficar num local onde você não vai ficar satisfeito. Eu acho que as duas partes têm que caminhar juntas. Então, a diretoria achou por bem liberar o próprio treinador Flávio Araújo, achou por bem liberá-lo, já porque nós também temos quatro jogadores na mesma posição. E ele agora voltou para a Índia, esperamos que ele tenha sucesso e que a gente também continue. E com o que aí está, com certeza, vamos fazer um grande trabalho. Tá certo. Aí o Evaldo também completou falando o motivo da saída do jogador William Bonfim. O River tem quatro goleiros com a chegada de alto. E os quatro agora brigam para saber quem vai vestir a camisa de número um. Início de temporada é assim, treinos, treinos e mais treinos. E todos os jogadores em busca da posição de titular. E no gol, não poderia ser diferente. Uma preparação que a gente já programa desde o início da temporada, da pré-temporada que a gente sempre faz aí. Junto com o professor Flávio, a gente programa com o preparador físico Pedro Henrique e o Romulo. E a gente sempre começa a tirar os goleiros aos poucos da parte física, já para trabalhar a parte técnica com bola. No River, quatro goleiros brigam pela posição de titular. Robson, Nailson, Jefferson e Dalton Munareto. No treino, não há moleza para ninguém. E eles garantem que a disputa pela vaga é amigável. Em todas as posições existe essa briga. O futebol é cíclico, né? Então, quem tiver melhor tem que jogar. Eu acho que é natural, todo mundo tem que ser honesto, trabalhar direitinho. Porque o melhor vai jogar. Independente de quem for, se for o primeiro, segundo, terceiro, quarto, mais novo, mais velho. Eu acredito muito nisso, né? Então, eu sempre prezo por trabalhar e deixar a responsabilidade para quem tem que decidir, né? É uma briga amigável entre nós. Graças a Deus, procurar fazer uma família unida. Porque entre times, assim, só é vencedor aqueles que fecham entre si e formam uma grande união. O preparador de goleiros, o Elton Teles, orienta e dá dicas como proceder durante os treinos. A gente trabalha primeiro a parte dele, a parte técnica, porque é quando precisa muito do goleiro, né? Quando ele começar a trabalhar a parte já com o professor Flávio. E a gente começa a ver, detectar algumas coisas para a gente começar a acertar. Para quando chegar no dia que precisar de jogar, ele está hábito e está bem para jogar. Dentro de campo, o goleiro é o único que não pode falhar. E, neste caso, a concentração é fundamental. Com certeza, concentração e muito trabalho. Como define o goleiro titular da equipe, professor? Dia a dia, no trabalho, né? Eu trabalho, aí a gente vai olhando e o Flávio vai tirando as conclusões dele, juntamente comigo. E a gente decide, lógico, ele, a gente decide quem é que vai jogar. E aquele que vai jogar, e o meu trabalho é deixar os quatro que a gente trabalha, geralmente é assim os quatro, e ele escolhe um que vai atuar na competição. Tá certo, gente. O trabalho feito, e olha, eu já trabalhei nessa posição, e realmente, quando tem jogador de qualidade, Aníbal, Abdias e Jotaraújo, o negócio é sério. É trabalhar para ser titular. Agora chegou a hora e a vez do River Atlético Clube. Um time alto, no tamanho e na folha de pagamento. Dá para apostar também no River? Sim, acredito que o River montou um elenco agora que dá para animar não só nós aqui, que fazemos o esporte através da imprensa, mas a sua própria torcida. Foram 18 jogadores que ficaram do ano passado para esse ano, apesar da mudança de treinador. Mas já mostra que o treinador, que o presidente, que é a diretoria, está preocupada em manter, apesar de não ter classificado na Série D, nem para a segunda fase, mas conseguiu aproveitar jogadores, 18 jogadores do elenco do ano passado, e agora fez contratações pontuais a pedidos do novo treinador, do Flávio Araújo. Que, para nós até agora, foi a maior contratação do River, contratar um treinador que foi vice-campeão da Série C com o Sampaio Corrêa, levando o Sampaio para a segunda divisão. E com vários acessos no currículo, né? Com vários acessos no currículo e atual campeão maranhense com o Sampaio Corrêa. Com relação aos goleiros, o River está bem servido. O Robson é um goleiro nosso, né? Qualidade, qualidade. Já tem um nome, já... Teve poucas oportunidades na Série D, né? Isso, poucas oportunidades, é verdade. O nome firmado no futebol piauiense foi o goleiro do Flamengo, hoje aparece como opção, desde o ano passado, como goleiro reserva do River. E agora esses novos dois goleiros contratados, o Nailson e o Dalton, com 1,98m, que eu acho que aparece aí com maiores chances de ocupar... O maior goleiro do River, né? É, pelo menos o maior em estatura... Isso, agora olha, anotem o nome que eu vou falar aqui. Jefferson. Esse vai ser um grande goleiro, viu? Já é um grande goleiro, mas quando ele tiver a primeira oportunidade, ele não solta. Esse é fera, o River vai ganhar dinheiro com ele, com o Jefferson, que é da base. Aníbal, você já dirigiu a equipe do River. É, Silvio, na verdade, assim, futebol não tem receita para dar certo. Tem aposta. Não significa dizer que você tem a melhor folha de pagamento, que você vai ganhar tudo, ser campeão de tudo, né? Não é muito assim que funciona. Eu achei, assim, que o River... Ele cometeu um erro que eu acho que... A gente vai saber se foi um erro grande ou um erro pequeno, à medida em que ele manteve 18 jogadores de um plantel e que disputou uma competição e que não foi bem, né? E que contratou um treinador, e a gente sabe qual é o perfil do treinador que o River contratou, é de querer trabalhar com jogadores que ele conhece muito bem. E eu acho que ele está certo, porque nessa história de futebol, a cabeça do treinador é a primeira que rola, não tem jeito, né? Isso. E o Flávio sempre se cercou de jogadores que ele conhece, que ele trabalha, então eu achei que 18 foi um número bastante razoável num plantel de 25, 28 jogadores, né? Eu posso até te dizer... Estou te dizendo isso, porque quando eu fui campeão pelo comercial, a menor folha de pagamento talvez fosse a do comercial, em 2010, né? Era 30 mil reais, e o comercial foi campeão. Então, o futebol, a gente sabe que é... Essa não é a receita principal, a receita sim, é você trabalhar, você encaixar a equipe, os jogadores entenderem qual é o sentimento da comissão técnica, da diretoria, da torcida, do Estado, o que nós queremos, queremos realmente um time que possa acender, os jogadores incorporarem isso, esse sentimento, porque eu acho que o sentimento fala mais alto do que qualquer outra coisa, não é porque o cara vai ganhar 30 mil, ou 50 mil, que de repente ele pode ser melhor do que um jogador que está ali disputando um campeonato pelo Piauí ou pelo 4 de julho, o futebol hoje está muito parecido, então, os detalhes é que vão fazer a diferença, eu torço, né, como piauiense, não vou dizer que eu vou torcer contra, pelo contrário, eu também sou piauiense, sou de esportista e quero que um time tenha ascensão, e o River foi muito feliz na contratação do Flávio, o cara que tinha, a gente sabe que ele tinha vários convites para dirigir outras equipes, apostou nesse projeto, eu acho que também o sentimento dele, eu acho que nessa decisão aí, falou mais alto, de vir voltar para o futebol piauiense, que o futebol piauiense não passa por um bom momento, e ele que já conseguiu vários acessos, teria condições de trabalhar em outras equipes até, com projeção maior, sem desmerecer o River, evidentemente, que é um time que tem bastante história, tem um projeto aí para crescer, e o Flávio, a gente torce por ele, para que ele possa realmente ser feliz aqui, e ser primeiro a campanha da Copa Nordeste, depois o Campeonato Estadual, e de repente conseguir ser campeão, sei lá, para poder ganhar a vaga. Ou até mesmo passar de fase na Copa do Brasil. É, a Copa do Brasil, ele tem histórico para isso, mas a gente sabe que o dia a dia, o sentimento nos jogadores é que vão fazer, com que eles possam realmente formar um time grande, e esse time da liga dentro de campo, e poder jogar um futebol que vai encarar adversários aí, dificílimo, né, a nível de Nordeste, a nível de Brasil, adversário de primeira divisão, segunda divisão, e a gente torce para que realmente ele possa ser feliz aqui no Piauí, nesse retorno dele, que é um cara que merece, trabalhador, e quem sabe, né, a gente poder, a partir de 2015, ascender aí, e eu acho que essa ascensão é o início da redenção do futebol piauiense. Jota, River tem jogadores de segunda, terceira, e jogadores que disputaram a quarta divisão, e um técnico de linha, que é o Flávio Araújo, e é o time que hoje é o foco da torcida piauiense. É grande a responsabilidade, como é que você definiria hoje, e como é que você está observando esse trabalho do time tricolor. Muito grande. Deixa só eu mandar aqui um abraço, e agradecer aqui aos torcedores do River, pelo trabalho que estão fazendo, estão apostando no torcedor de vantagens, 405 torcedores já estão fazendo parte do projeto, e sem mídia. É, projeto todo time que quer crescer, é assim. É verdade. Imagina quando tiver a mídia e quando a equipe estiver jogando. O principal investidor é a torcida. É a torcida. E você, Jota? É o maior termômetro, o torcedor é o termômetro maior para o River fazer com que esse projeto possa na prática ir além disso, e para quem sabe ir além, sempre avançar mais e mais. Esse projeto do time tricolor, até certo ponto, mas o que nunca era necessário para ser feito. Sabia que vai de sua Copa do Nordeste trazer um técnico de ponta, como o Flávio Araújo. Ao meu ver, a maior surpresa entre os técnicos é a do River, por ter trazido o Flávio, porque muitos falavam que o Flávio poderia comandar o Fortaleza, o Ceará, o Américo de Natal, o Paysandu de Belém na Copa Verde, o Náutico também, como foi sondado, mas o River marcou esse gol, esse golaço. A questão de manter 18 jogadores, mas conhecendo o Flávio, ele vai se precisar contratar ainda. Muita gente fala que o ciclo de contratações está fechado. Eu não acho. Na verdade, nunca fecha. Nunca fecha. O William Bonfio é um exemplo disso. Foi embora, voltou para a Índia, o Luiz Augusto veio para suprir. Mas o Flávio está avaliando o time. Ele ainda vai, com os treinos com bola, o Inter Calá, o treino físico com o Pedro Henrique Romulo Santiago, quando partir para o treino com bola, aí sim o Flávio vai ter a noção exata, o real status do River para estreia no dia 5 contra o Botafogo. Tudo bem que a Amishu, o Amishu contra o Pedro Henrique, em caso, venha a acontecer, ótimo, mas para valer o status quo real do River para a Copa do Nordeste, dia 5 contra o Botafogo, a gente vai ter um dado mais atualizado sobre isso. E esse do Botafogo? Só voltando, esse assunto de contar com 18 jogadores, que o treinador possivelmente não tenha trabalhado, não conhece, é um assunto até de um outro momento para discussão, porque no ano passado, a gente lembra que o River fez uma reformulação total, e só ficaram apenas 4 jogadores de 2013. Eu acho que foi outro erro. Pois é, ficaram apenas 4 jogadores. Porque ele poderia, um time campeão, acho que merecia. E foi um time que o Evaí formou, e que não deu liga. Um dos dois que eu lembro é que o Juan e o Jefferson. Inclusive, o Juan agora é pai, o Thiago Marabá e o Dias. Exatamente. O time campeão foi desfeito, praticamente foi formado outro time, e que não teve resposta. E aí é um tema que gera uma certa discussão. Até sobre o Botafogo, 4 jogadores e o time não vingou. Até sobre o Botafogo, o Botafogo é um time que, até certo ponto, está treinando há mais tempo. Vai para o quarto amistoso, fez um contra o time sub-20 na Copa São Paulo, dois contra o Globo, dois empates. Pega o Potivar de Mossoró hoje, lá no Almeidão, e pega até o Campeonato Paraibano, vai ter pelo menos... Começa dia 17. Dia 17, vai ter pelo menos... E ainda tem jogo ainda pelo campeonato. Isso, vai ter pelo menos 6, 7... Ele tem um embasamento maior. Aliás, ele não vem. Ele vai receber o River embalado. Isso, vai receber embalado. E o Botafogo, ele se mantém com a base, com o mesmo treinador, com a base já de 2011. Isso, já mantém esse espinho do Alçalco, com o Série B, e o tempo aí vai. Gente, o papo está gostoso, mas o tempo se encerrou. Abidias, queria te agradecer a participação do seu programa aqui. As portas estarão sempre abertas para a gente debater o esporte piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Primeiro convite, espero vir novamente. Com certeza. Agradeço também ao professor Aníbal e ao companheiro Jota. Aníbal Lemos, muito obrigado, Aníbal. E te parabenizar, olha gente, amanhã no Fala Piauí, vamos exibir o material na TAM, de apenas 15 anos, fechou o contrato com o Esporte, Clube Recife, jogador revelado na ABB. Verdade, queria cumprimentar todos os seus telespectadores, dizer que a gente está na ABB fazendo esse trabalho, não só a nível social, mas a nível de rendimento mesmo. E esse garoto aí é um que está realizando o sonho de poder ir para um time de primeira divisão, com apenas 14 anos, artilheiro do Campeonato Pernambucano. E a gente fica muito feliz com isso, sabe que são os primeiros passos que ele está dando, mas já é uma coisa que a gente tosse para que dê certo, né? E mais uma vez, dizer que as portas da ABB estão abertas, abertas para todos os alunos que queiram participar da escolinha, não precisa ser sócio, pode ser não sócio, e a gente está lá com o Aníbal Filho esperando, meu amigo Abdias também, o Araújo, que é sempre um prazer estar conversando sobre futebol com pessoas jovens, que sabem bastante, então a gente muito feliz de poder estar aqui sempre que você precisar não chamar as coisas. Jotinha, muito obrigado, Jota. A honra é minha, Sidney, um abraço a todos, até a próxima. Valeu então, e o Esporte 10 de hoje fica por aqui. Um bom domingo e uma boa semana. Tchau, tchau, galera. Tchau, 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 tchau.